Alô novinha, que veio toda produzida É na Espanha de bebê É tensão do Ford, Ford, Ford É o dia que chega em casa E dá choque no seu sistema Eu te lego pra casa Sou do meu robô Tipo vídeo pra eu te botar E eu boto compressão Então vai já se prepara Não rabata, não rabata Tu dô, đô, bata, pah, na cara Tu dô, bata, pah na cara Tu dô, bata, pah na cara Hey pai, asshole, bati 找 e bai, bati B coded deu ponytail Alô novinha, que vem toda produzida É o dia que chega em casa, eu já sei seks, naoite, leco pra casa Se eu não tô apaixonado, tu pediu pra eu te botar E eu bato com pressão, então vai já se prepara Ei bebê Fale é toro, faz Jamaica Fale bale bale Bate, bale entado Faixa divergável Fale, bale, bale Pai, bale, bale, bale pode escapar a gajurla A lá trava xareca Trava a buceta a lá trava xareca Trava a buceta a lá trava xareca Legendas por TIAGO ANDERSON